Bom dia, gente! Olha onde nós acordamos, olha que visão! Olha esse marzão! Ele é barulhento, hein, a noite? Muito barulhoso! Estamos aqui dentro da nossa casinha, o Frank já está ali com cara de sono. E olha, Frank, mostra aqui! Bom dia! Mostrou o que? A sobrancelha dele! Fala, amor, como foi essa noite? Meia noite não foi a nossa primeira? A melhor não, porque é o seguinte, eu vou falar a real para vocês. A gente não está acostumado a dormir em um lugar muito apertadinho ainda, assim. É uma referência à nossa cama, né? Mas não é desagradável, aqui é gostoso, mas falta costume. Mas vai melhorar. É, a gente vai acostumando, né? Aí eu tenho que concordar com a galera, a gente está meio Nutella. Também o cara passado os 40 anos já começa a doer uns negócios aí, né? Vai melhorar. Mas foi bom, foi agradável, não teve barulho, só o mar, estava fresquinho, estava muito bom. Muito bom! Foi uma noite bem agradável. E olha a paisagem. Vou mostrar. Olha lá o mar lá no fundo. Ai, gostoso você poder acordar num lugar desse. Bom dia, vamos tomar café? Vamos! Estou bom! Dormimos bem. O quintalzão aqui atrás eu acho que fala por si, né? Já armamos já o sistema de energia. Está vendo, gente? Sistema de energia para captar já o sol. E aí a dona Regina está aqui dentro, né? Fala um bom dia aí oficial agora, Bé. Bom dia, gente. Tudo bom? Dá para ver você, Choveu? Melhor aqui dentro, né? Agora eu vou fazer um cafezinho para a gente. Escovamos os dentes já. Agora vamos dar um rolezinho ali, mostrar um pouquinho do lugar para vocês aqui. O lugar aqui é em Paúba. E olha, a galerinha ali pescando. Muito bacana o lugar aqui, gente. Acho que é 7 horas da manhã. Primeira noite oficial roots, vamos dizer assim. Essa praia aqui é pequena, está vendo? Ela faz uma ferradura aqui no canto. e aqui na ponta ela acaba. Bem ali. A galera pescando lá embaixo. Acho que já tem uns peixinhos ali. Deixa eu dar uma olhadinha se tem peixe ali para nós. A galerinha aqui pescando. Trouxe os peixinhos aí. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? E a pescaria foi boa? Foi. Hoje foi, cara. Olha, que peixe. Que peixe é esse aí? Aqui chama piragica. Piragica? Piragica. Piragica. Bonito o peixe, né? Ótimo para fazer assado. Sobado. Cara, que legal. E ótimo para fazer o que quiser. E se você quiser levar um para fazer a nossa rica caixada lá na sua caminha, é só acompanhar a rica da nossa pesca e você vai ganhar um peixe mesmo. Ali na frente, né? Sim. Depois a gente dá um pulo ali. A gente está com aquela combinha amarela lá na ponta. Legal. Legal. Parabéns, gente. Muito bom. Legal. Tá bom. Eu passo lá. Tá bom, então. A gente ia embora ontem. A Regina ainda está acelerada da cidade e queria ir embora ontem. Eu falei, não, vamos ficar aqui, vamos dormir aqui. E no fim foi muito bom dormir aqui. Paúba é uma praia muito gostosa. Quem não conhece Paúba, ela fica depois de Maresias. É uma praia bem isolada. Deve ter duas ou três ruas de acesso aqui. Sabe aquela vila de pescador da hora? É aqui. E só tem um camping. E por acaso está fechado. Pelo menos no dia de hoje. Ai, o gordinho não aguenta. Eu vou tomar um cafezinho, velho. Porque o negócio aqui está punk. Depois de tomar aquele café da manhã, dá um rolezinho com a mulher, né? E aí, está gostando do role? É. É muito bonito, gente. Estou firme. Tem esse barzinho bravo aqui, né? Ontem à noite a gente achou que as ondas invadiu a Kombi, né? Que barulho alto. Porque... Meu, que barulheira, velho. Olha aqui. Bacana, né? Tem até uns peixinhos aqui, ó. Não sei se dá pra ver. E... Opa! Quase cai. Ele sai lá... No mar. Ai, aqui é muito bonito. Ela... Essa praia aqui, ela forma uma ferradura. Então, ela... Ela não é longa. Deve ter aqui uns dois mil metros, ou um pouco mais. É curtinha, mas assim, tão gostoso, né? Mas é uma... É uma praia bem bacana. Eu, sinceramente, não conhecia essa praia aqui. Estou... Está impressionado. Tem uns dois pirofizinhos. Tem um restaurante. É, tem um restaurante ali, onde nós deixamos a Kombi. Vende peixe aqui, ó. A galera até ofereceu um peixe pra gente, mas eu acho que a gente não vai pegar o peixe, porque a Kombi acabou a água. Principiantes, amamos toda a água ontem e hoje. E... Aí não vai dar pra limpar o peixe. Mas, numa próxima, a gente pega o peixe dos caras aqui. Se a gente ficar até amanhã, né? É. E vamos com a dica que nos deram pra ir pra Toque Toque Pequeno. Que é a próxima praia. Dizem que lá tem um estacionamento bom, né? É, que... De motorhome lá pode parar, pode dormir, pode cozinhar... Pro ponto... Inclusive... Colocar um ponto de apoio lá pro pessoal da Pequeno. É, inclusive ela... Esse ponto de apoio... Ele tá... Ele acusa ali no iOverlander. O aplicativo aí que a galera usa... Pra saber onde dormir, os pontes, os campings, né? Mas... Bom... Vamos pro rolê, né? Pessoal... Encontramos aí... Tem uma galera lá de Poá. Numa Kombi. Eles moram numa Kombi. Moram em Maresias. E a gente vai só bater um papinho com eles ali. Com toda a segurança, obviamente, né? E... Cara, Poá... Ó... Aí, Magneira. Cleitão. A gente encontra gente de Poá em todo lugar. E eles conhecem o Cleitão. Conhece você, Cleitão. O Poá é a Liverpool brasileira. E Poá... Tem gente de Poá no planeta inteiro. Olha que a gente encontrou aqui a galerinha de Poá. Da Kombi... Kombi Maria Joana. E aí, galera. Se apresenta aí. Sou o Matheus. E aí, Matheus. Sou a Jéssica. Essa aqui é a Lola. Vocês são cachorrinhos, né? E a Marola que viaja com a gente. E tem um filhote que não tá hoje com vocês aí, né? É. Tem filho e tem a gata também. Tem filho e tem uma gatinha. Ah, tem uma gatinha também? É. E aí, fala um pouquinho do trampo de vocês aí, cara. Que legal isso aí. É. Nosso trabalho são todos bem artesanais. Com pena, pedra, cipó. Tudo bem manual. Que legal. E aí, vocês costumam ficar pra cá em Ipaúba? Quais os pontos aí de vocês aí? É. A gente costuma ficar pelo litoral aqui de São Sebastião. A gente fica em Maresias, Ipaúba durante o dia. Às vezes em toque-toque pequeno. Que legal. E a gente fica nesse tour aí. Então, quer pegar um artesanato de primeiro, é só procurar vocês aí. É. Pode mostrar aí? Pode. Fica à vontade. Que legal, cara. Aí, galera. Quem curte um bom artesanato aí, procura os meninos aí. Aqui, ó. Segue eles no Instagram. Que legal, ó. Tem vários artesanatos que a galera faz aqui. Esse pessoal de Poá, aliás, Poá é considerado a Liverpool brasileira. Você sabia disso, né? Não. Você balança uma árvore e sai um artista lá. Cantor, tocador, guitarrista. Verdade. Os caras lá, é bom, filho. Aí, ó. Que legal, ó. Filtre os seus sonhos. Gente, obrigado aí, viu? Boa sorte aí na caminhada. É um dos nossos amigos aí que eu vou colar na Kombi agora. Ah, deixa eu ver você colar. Eu quero ver agora. Seu nosso ganhão. Olha o outro carinha aqui, ó. Olha o ser humaninho aí. E aí, ser humaninho? Pegar um, pegar um. Pegar um. Aí sim, hein? Ó, a refrã. Caminhando junto com os meninos aqui, ó. Show de bola. E o seu já tá no nosso lá, hein? Registrado. Show de bola. Obrigado, irmão. Valeu. Não, aqui ó. E aí, a gente encontrou também aqui o André e a Fátima, que é a primeira noite que tá dormindo fora de casa num carrinho feito por vocês, né? E a inspiração veio da onde? Vocês fizeram o curso com alguém conhecido nosso aí, né? Fiz o curso com o Lucas, né? É, fiz o curso com o Lucas em novembro de 2018. Aham. 19. Ah, que legal. E daí pra frente eu comecei a fazer. Então a construção é sua, baseada no que você aprendeu lá com o Lucas? É, sim. Com o Lucas e os vídeos que a gente assistiu, os tutoriais. Então foi ideia de várias ideias. E foi fazer. Vocês são de? De Praia Grande. Praia Grande. Vamos ver um pouquinho o carrinho de vocês aí? Aí, ó. Tudo feito por ele. André. E um grande amigo meu... Ajudou vocês? Nossa casa acaba do sol. Ó, não tem problema, mas casa de campista, de combeiro. Olha, cara. É uma Citroën... Jumping. Uma Jumping. Ó, gente. Tudo feito por ele aqui, ó. Saída de água. Aqui, ó. Aqui vira uma cama, né? Vira uma cama, um casal. Que legal, cara. Olha lá. Cozinha aqui do cantinho. Vou mostrar a cozinha pelo outro lado lá. Pera aí. Aí, galera, ó. Cozinha. Tem quanto de água aqui? De litros? Tem cinquenta litros. Cinquenta litros de água. Ah, é tudo embaixo, né? É. Aí, galera, ó. Não tem desculpa. Ih, tem uma prancha ali. Você surfa ou não? Sim. Aí, ó. É surfista ainda. Que legal, cara. André, prazer aí, ó. Prazer foi nosso. E boa sorte aí na caminhada aí. Valeu. Vamos dormir em outros lugares isolados de novo. Se quiser. Se quiser. Obrigado, gente. Valeu. E aí, galera, olha só. Que coisa interessante, né? Como o pessoal, a comunidade é bacana. A gente passou ali, os pescadores pegaram os peixes. E a gente ficou aqui de boa. A gente já tá indo pra outra praia. E eles vieram trazer dois filés de peixe pra gente, ó. Ó, limpinho. Que a gente vai comer agora no almoço. Vai ter peixinho fresco. Ó. Não pagamos. A galera aqui de Paúba. Obrigado, os pescadores aqui de Paúba. Obrigada. É isso aí. Agora a gente vai dormir wide camp total de novo lá em Tok Tok. Pra quem não só dormir em camp aí, ó. O beijo tá ficando... É. Ficando bravo. Estamos deixando de ser Nutella pra ser raiz, né? É. Daqui a pouco a gente tá por lá. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto